E aí galera, tudo certo? O Cross aqui pra mais um vídeo galera. Seguinte hein, bom dia a todos vocês primeiramente, todo mundo que acordou. Rapaziada, antes de mais nada eu quero dizer que hoje, a essas horas eu estou saindo de casa para ir para a Comic Con, beleza senhoras e senhores? Para quem for, dá um salve lá e estarei lá, já tem um monte de gente me falando que vai com as camisetas do batalhão e tudo mais e porque minha energia não está sozinha. Enfim rapaziada, vai ser bem maneiro, eu nunca fui na Comic Con, não fui do ano passado, nunca fui nem na que tem, acho que é em San Diego que tem, enfim. Então vai ser bem maneiro, eu vou com o Igor, vou com a minha namorada, vou estar andando por lá, porque eu não sei se lá tem sala de imprensa, deve ter com certeza. Enfim, estarei por lá, beleza? Galera, já vou avisar também que esse virgem aqui vai ser um pouquinho curto, um pouco mais curto, porque estou gravando agora na parte da manhã, da manhola, beleza? Para vocês e bom, na correria mesmo, só para não ficar sem virgem hoje, porque eu sei que se eu deixar vocês ser o virgem de cada dia, os senhores vão me matar, não é mesmo? Então demorou galera, vamos nessa, deixa eu subir aqui, para colocar esse restinho de lã que eu tenho aqui, lá no meu quarto, para tentar finalizar pelo menos uma parede que está faltando lá. Você vai ver que a parede aqui, a parte de baixo, a gente quase concluiu e acho que agora a gente vai conseguir, vamos lá? Coloca aqui, agora coloca aqui, não, aqui, demorou. Pelo menos essa parede aqui a gente vai conseguir fechar, viado, aleluia, ufa, beleza, vamos lá, isso, vamos lá, aí, demorou, foi. Sobraram seis, onde a gente pode, a gente pode tentar fechar aqui, 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 aqui e aqui, oh yeah, yeah, falta pouco hein galera, falta pouco para fechar o quarto do batalhão hein, falta muito pouco mesmo. Bom, então vamos lá galera, vamos continuar aqui, peraí, tudo arrumado no meu microfone, que ele está um pouco longe aí, demorou, melhorou né? Vamos lá então, vamos descer lá, para dar uma olhada na nossa estrutura, ver como está. Na real galera, a gente precisa fazer, sabe o que? A gente precisa terminar aquele túnel, só que eu tenho que pegar areia, então não vou fazer isso agora, porque eu esqueci de pegar antes do episódio, na verdade eu já acordei e já comecei a gravar. É o meu desespero para vocês não ficarem seu virgem, bom, demorou, bom, para cá não tem muito nada de muito interessante, vamos correr para lá, para a gente dar uma olhada no que ficou lá. E eu lembro que eu tinha uma parada para perguntar para vocês, vamos descer por aqui? Vamos descer por aqui para ficar transante? Aqui ó, já tem nossa escadinha aqui, como? Está pensando o que rapaz? Vamos lá, aqui ó, nosso túnel de vidro, tem que terminar aqui a parte de cima, ou porra nenhuma né? Ou a gente pode deixar assim mesmo e foda-se né? Olha lá ó, bom, vamos para lá, agora a gente pode cortar um caminho de leve, ou yeah, mother fucker, beleza? Deixa eu ver, ah sim galera, plantamos grama e olha já como está o nosso cemitério, falta pouquíssimos quadradinhos, na verdade só tem aqueles ali cara, ou é ela, já terminou tudo, só falta aquele quadradinho ali para ficar tudo de gramítea, E aí é o seguinte, é, eu vou tentar pegar flor vermelha ali, vamos ali fora, tentar pegar umas flores para, para colocarmos, por onde que eu saio, para colocarmos ali no cemitério, no cime, vamos pular, burro hein? Pouco burro só, só um pouquinho, mas acho que eu consigo vir por aqui ó, é, beleza, vamos procurar aqui umas flores, ó, já tem ali amarelinha, pegar mais flores, eu não aguento mais pegar flor, é flor para fazer vidro, é flor para fazer lã, é flor para fazer o caralho A4, beleza, pegar ali florzitinha, para a gente colocar lá no cime, né, para ficar como? Bolado, para ficar, hum, sensa, rapaziada, mais uma vez, quero lembrar vocês que vai ter encontro de inscritos na Rockets, beleza, vou fazer aí o vlog avisando, então já se prepara, você que quer me ver, quer tirar umas fotos, quer trocar uma ideia comigo, porra, demorou, vamos colar lá de graça, tudo na faixa, só colar lá na Rockets para trocar uma ideia comigo, eu quero ver meu batalha online, vamos bolar uma ideia, vamos trocar uma ideia, pai, eu, tus, tus e eu, vai ser sensa, vai ser mara, mara, sensa, sensa, bom, peraí, para todo mundo que mora aqui em São Paulo, tá galera, esse encontro, vem a Rockets, está aqui em São Paulo, é, Avenida Fagundes Filho, é, próximo, se eu não me engano, é próximo ao metrô Jabaquara, eu não tenho certeza, eu vou me informar direitinho, tá, e vou passar para vocês o endereço em vídeo, então, se você quer me conhecer, cara, é fã do canal, quer dar um pulo lá na Rockets, vai lá, que eu vou estar lá, vou passar a tarde lá com vocês, jogando e tal, vocês aproveitem e conhecem as máquinas aí, pô, pega, chama teu pai para te levar de repente e tal, vai ser bem, bem maneiro, hein, para a gente tirar uma foto, trocar uma ideia e trocar aquela ideia marota, demorou? Vamos lá então, quebra aqui, e é, quebra aqui, quebra aqui, só tem flor amarela, tá vendo? Por isso que eu faço tudo amarelo, que a maioria das flores são amarelas, ó, vamos lá, flor amarela aqui tem pra caralho, viado, mas tem pra caralho, vamos ver, ali tem mais, flor pra cacete, eu não me lembro de se eu já vim explorar essa parte aqui, acho que já, né, acho que já, vou subir aqui, deixa eu ver o que tem pra lá, ó, pra lá tem matagal, pra lá tem matagal, eu tô ligado que a nossa casa de madeira, da floresta, vai ficar pra lá, ó, tem uma floresta indo pra lá, vamos pra cá, ó, ali tem mais flores, flores churros, ó, tem trepe também, tem flores e tem trepe, trepe tá tendo, ó, tem uma pata ali, uma gança, caralho, tem flor pra caralho lá embaixo ainda, e perca fica dando respawn, né, parece que eu já, parece que eu já peguei todas essas flores aqui nesse mesmo lugar, e ainda continuam nascendo, 23, será que já tá bom, só pra dar uma enfeitada lá, a gente precisava de flor vermelha, né, essa que é a real, bom, enfim, vamos, vamos voltar, não é mesmo, vamos lá, vamos colocar flores no nosso cemitério, oh yeah, motherfucker, então rapaziada, hoje vai ser um pouquinho mais curto, na verdade vai ser aí metade do tempo, até menos, só pra ter virgem, tá galera, só pra não ficar sem virgem, porque correria total, tá muito difícil, tá muito corrido, cara, meio de mudança, sair, evento, viagem, volta, em Paranauê, bagulho doido, só quem já mudou, tá ligado, tem um endermin ali, não, vamos olhar no olho dele, vamos ir aqui meio, ó, flores vermelhas aqui, vamos ir na miúda, aí, pega essa aqui, yeah, demorou, aí, já estamos aqui, só que eu acho que aqui, não vamos conseguir subir, isso, isso, olha que vaca, eu nem ataquei ela, cara, de dia, é de dia, essa puta, tá me atacando, cara, cadê, é de dia, e você tá me atacando, seu filho da puta, ah, te fuder, porra, de dia ainda, cara, se é de noite, tudo bem, né, é de dia, nem olhei pra ela, nem fiz porra nenhuma, vai te lascar, né, porra, demorou, já entramos aqui, no nosso castelite, agora vamos lá, colocar umas flores no nosso cime, cemitério, mano, é, ó, eu acho que pra tirar a grama, né, de alguns, a gente teria que, é, será que dá pra pôr em cima assim? Não dá, ó, mas e aí, põe uma só, peraí, quantas vermelhas, aí, tem só quatro vermelhas, pegar mais, hein, não sei, coloca assim, volta, coloca uma aqui, coloca uma vermelha aqui, não, uma só, pra dar uma desbaratinada, né, coloca aqui, ó, uma, coloca no meio, aí aqui você não cõe, aqui é o cara que morreu e ninguém ligava pra ele, ninguém vinha nem trazer flores, coloca aqui, 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 e, é, coloca aqui, aí esse aqui vem a vermelhinha, esse aqui também, pra ficar transante, e aí, é, cemitério transante, cemitério transante, esses aqui, ó, uma cada um, fechou? ó, uma aqui do lado só pra enfeitar, e esse aqui, aqui, e uma aqui, é, agora temos aí um cemitério completo com flor e tudo, moleque, tá pensando o quê? Oh, yeah, beleza, então, rapaziada, conseguimos colocar as nossas flores ali, deixa eu fechar essas portas aqui, que dá agonia, é uma agoniazinha de leve ver essas portas aqui, e se vocês pensaram que o vídeo era só pra isso aqui, não, rapaziada, tem uma surprise pra vocês, ó, tá vendo ali? Tem um bagulhinho diferenciado ali, tem uma paradinha diferenciada ali, o que vocês acham que é? Hã? Como assim um vilarejo fechado, né? Bom, eu joguei, galera, ontem à noite, fiz umas paradinhas aqui, e, já pra hoje, poder já sair, já acordar e já gravar, então, vocês estão vendo aqui que, em volta de todo o vilarejo, tá com, tá agora com uma borda, né? Porque, pô, que vilarejo é esse que não tem borda? Pô, o pessoal cai lá embaixo e tal. E olha aqui o que eu fiz, galera. Ah, não, tem que ser de dia. Não. Ó, o João Kleber. Olha o João Kleber, eu vou dar uma dormidinha ali, de leve, tá? E aí, vou mostrar pra vocês a surprise que tem ali pra vocês, fechou? Vamos lá. Pô, tem que fazer uma cama ali embaixo, né, cara? Tá, tá foda. Toda vez tem que ir lá na puta que pariou pra dormir. Tem que fazer umas caminhas lá nas casinhas, lá, um pouco mais próximo, porque tá chato. Tem que ficar vindo aqui toda hora. Pior que é sempre aqui, no quarto do Bruno Alce. Vamos lá. Dormidica. Dormidica de leves. Show. Beleza, dormi. Agora, de dia, já fica tudo mais tranquilo, né? Fica tudo mais transeuntes. Tudo mais de boa. Vamos lá. Não para de correr, não, meu filho. Tessa de cansar, não. Caralho, esse Enderman tá sempre ali, ele fica deixando essas porra desses barros aí, essas sucatas. Yeah. 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 Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, então, galera. Surprise. Bom, aqui vocês estão vendo também que já tem uma bordinha, né? Aqui eu não fiz nada a respeito, tá? Continua da mesma maneira, onde vai ser o túnel para os outros mundos. Galera, é o seguinte. Antes de mais nada, eu quero falar uma coisa pra vocês. Caralho, eu comi de novo. Tomei, né? Fazer o quê? Olha só. Aqui do lado do cemitério, o que vocês querem que eu faça? Tem só isso aqui pra gente fazer. O que vocês querem que eu faça? Porque, ó, lá atrás do cemitério, eu já tirei... Ah, sim. Porra, eu tô esquecendo de uma coisa. Em cima lá, tá vendo que não é mais uma igreja lá? Não tem mais a cruz. Eu tirei. Tá? Então, a igrejinha, eu quero fazer aqui atrás do cemitério. Tá? Aquela capelinha que você... Caralho, tá muito com cara de cemitério isso aqui, irmão. Só por Deus. Então, ali atrás, ali, ó. Vou fazer aquela igrejinha, então, que tava ali. Demorou? Vai ficar ali no fundo. E aqui, o que vocês querem que eu faça? Vocês falaram pra eu fazer também mercado. Tem mercado, dá pra gente fazer o que mais? Não sei. Dêem ideias aí fora mercado que eu posso fazer aqui. Porque pode ser mercado, mas aí eu vou ficar o mercado do lado do cemitério. Enfim, aqui tem a nossa cadeia. Ah, sim. Outra coisa. Vocês falaram pra mim colocar as zumbis como prisioneiros. Como é que eu faço isso? Falem pra mim. Como é que eu faço? Eu entro aqui e... É esse esquema mesmo? Chamo um. Vem atraindo ele. Entra lá dentro. Deixa ele lá e volta. E tampa já na hora. É isso? Bom, deixa aí como é que é. Se tem algum jeito fácil. Tem alguém me atacando aqui. Olha lá. A vagabunda lá dentro do hospital. Surgiu. E, então, vamos lá, rapaziada. Pra surpresinha final. Pra gente finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro. Né? Que é... Nada mais, nada menos. Que uma passagem, galera. Uma passagem pra ir pra onde a gente quiser. E é... Escadinhas tudo feita aí, ó. Pedrinha diferenciada. Pra vocês não acharem ruim. Olha lá. E é... E aqui a gente vai ter acesso, então, pra explorar. Fazer o que a gente quiser. Eu tô pensando em fazer uma ponte. Né? Deixar aquilo ali, ó. Eita. Que loucura, viado. Tô pensando em explorar. Fazer uma ponte pra gente atravessar pra lá. E aqui, então, tem uma estruturinha like a Baus. Nicole Baus. Beleza? Deixa eu subir aqui pra gente ver. Olha só que maneiro, galera. E é... Tá pensando o quê? Tá pensando que o batalha é uma pouca bosta, rapaz? Porra nenhuma. Porra nenhuma. Eu já vou limpar essa caralha aqui, ó. Eu tenho com um tronco aqui. Por isso que tá mantendo essas árvores. Vou tirar o tronco porque as folhas somem. Quebra aquele ali. E é. Pronto. Aí isso aqui vai sumir com um tempinho, né? É só esperar que vai sumir. Então, é isso aí, galera. Tinha mais essa surprise aqui pra vocês. Então, respondem as perguntas que eu fiz pra vocês. Beleza, galera? É isso aí que eu queria mostrar. Espero que vocês tenham gostado, galera. Lembrando de deixar aquele like maroto. Três horas tem vídeo aí com mano de nata, GTAzinho, às nove também. Tamo junto, galera. Ai, não vejo a hora de voltar no canal normal. Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.